Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeo exigido de hoje, vou resgatando um joguinho do Playstation 1, de uma das séries que eu adorei, contudo foi cancelada, que é do Evil Dead. Temos o nosso Ash Williams lutando contra demônios, que é o Evil Dead Hail to the King, que seria eventos após o terceiro filme do Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, como era conhecido antigamente. Que bom! Já deixa o likezinho pessoal, se inscreve no canal se não é inscrito e bora para o vídeo. Beleza pessoal, vou deixar rolar a introdução para vocês meio que se situarem e eu vou explicando também para vocês, certo? É claro! Ele é baseado nos filmes, né? Evil Dead, tem o Evil Dead 2 e o 3. E esse que está falando do Ash. Ele está falando que houve vozes e coisas na floresta. Tudo começou com aquele mordido livro, o livro dos mortos, o Necromônico. É escrito com o sangue humano e as páginas são pele de gente morta. Tem profecias e manual para liberar demônios. O professor começou a traduzir ele numa cabana e quando começou a afetar as coisas dele, ele largou a pesquisa dele. Mais uma vez, o Ash e os amigos dele foram para lá, leram o Necromônico e aconteceu os problemas. Eles foram possuídos e o mal foi atrás do Ash. Ele perdeu a mão, que essa aí virou uma mão demoníaca que ele teve que cortar. Depois ele embutiu ali uma serra elétrica com a limita demônio. No final do segundo filme ele conseguiu derrotar um monstro gigante, mas ele foi estudado por um Vortex. Ele foi cair lá na Idade Média, na Era Medieval, na época dos Cavaleiros. Lá ele enfrentou um exército também de monstros do submundo. Ficou conhecido como um herói, né? O profetizado. E ele conseguiu voltar de um jeito ou de outro. Tá aí, ele voltou para trabalhar, entregado no mês. E aí a mina dele que foi para a cabana. Só que tem um problema, né? Eles foram para a cabana, voltaram onde tudo começou. Só que aconteceu algo que a mulher sumiu. E cabe ao Ash tentar resgatar, tentar pelo menos, né? A gente vai dar uma jogadinha, ver o que consigo fazer. Certo? Não garanto... Ah, vamos zero aqui, zero. Olha, se eu conseguir jogar uns minutinhos aqui sem morrer, sem levar o coitado do Ash pro inferno, já tá bem bom, certo? Então, pessoalzinho, já deixa o likezinho, se inscreve no canal, dá aquela forcinha. Não esquece de gravar o likezinho, muito importante. Se você assistiu essa introdução até aqui, eu já agradeço. Se você assistiu até o fim, agradeço ainda mais. Vamos lá, que o Ash tá esperando. Tá aí o Ash e a Jesse. Eles estão entrando na cabana, a bendita cabana. Quer dizer, maldita cabana, onde tudo aconteceu. Tá bem conservado até pelo que aconteceu. Ele foi pegar o soprador, ó. E a mão, a mão possuída dele já tá por ali. Vai ligar a gravação. Aquela gravação evoca o necromônico. Começa a vir os seres do mal. E tudo começa a acontecer na vida do Ash. De novo. E cabe a gente tentar dar uma forcinha pra ele. Ó, a menina sumiu. E a gente tem que tentar dar aquela força. Vou pegar os itenzinhos, ó. Vou pegar o machado. Cadê o machado? Ó, o Ash do mal. Ah, tentou pegar a gente. Sai pra lá. Eita, mano. Isso aí acontece no filme mesmo. E o Ash enfrenta vários Ashs do mal, na verdade. Uma vez ele é possuído. Ele se liberta. Ó, aí é a cena do segundo filme. Que ele tá enjambrando a motosserra no braço dele que ele foi cortado. Beleza, agora eu já tô dentro da cabana novamente. Tem aquele Ash do mal perdido. E os bicharada vai começar a aparecer. Eu ainda tô me coordenando nos comandos, tá pessoal? Então, vamos na manha. Tá, isso aqui ó. As notas. Aqui tá a serra elétrica e a gasolina. Eu vou pegar uma pistolinha e vou carregar. Beleza. Aqui eu vou dar um gásinho na serra elétrica. Tá, vamo lá. Eita. Vai, 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 vai. Ligar a serra elétrica. Ó, tá aqui. Ah, tá fugindo. Ah, já botei. Beleza. Vou pegar o kit médico. Eita, saiu da cabana. Vou dar uma corrida aqui se aparecer alguma coisa. Ah, caramba. Aí. Peraí. Peraí. Ah, assura a serra elétrica. Vai, vai, vai. Ai, caramba. Aí, agora. Ah, vai atrás de mim? Ah, são dois, é? Ah, levanta, Ash. Ah, levanta, Ash. Mete bala. Mete bala. Mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala. Carri. Ah, quero... Como é que eu cheguei no inventário? Ah, cadê o inventário? Cadê o inventário? Cadê o inventário? Cadê o inventário? Ah, ufff. Beleza Tem um bicho me vomitando aqui Não consigo dar umas lançadas nele aqui Morre Ah, caramba Ah, esses espíritos aí são complicados Vai, 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 vai Morre Aí, um foi Beleza, já vamos usar Aí que eu tô morrendo Opa, matei os dois, beleza Cadê que pega o bicho? Aí, show de bola Conseguimos, tem algumas coisas piscando aqui Vamos ver o que que é isso aqui Peguei, cogumelo Beleza, cogumelo Combinar com Ah, não combina com nada Tem uma pá piscando Tem gasolina piscando Vou pegar Pegar a pá Beleza Ah, caramba Ah, walk dead Ah, fala sério De dois de novo Já avisei que vai dar merda isso Ah, foge Ah, caramba Ah, como é que é o item mesmo? Ah, aqui Ah, eu tô jogando Ah, meu Deus do céu Ah, não sei se eu tô acertando só um Se eu tô acertando os dois Tranquilo, levanta, levanta Caramba, sai daí Sai daí, bicho! Ah, caramba, sai, 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 sai daí, sai daí! Sai, caramba, sai daí! Ah, caramba, tem um reskin de vida! Ah, tem alguma coisa ali! Ah, tem alguma coisa lá! Ah, caramba, eu tô morrendo de ser de alguma coisa que preste! Pegue, pegue, pegue! Ah, cogumelo? O que eu vou fazer com isso aqui? Não sei! Ah, droga! Converter científico, será que dá pra fazer isso aqui? Não, não dá! Ah, recarreguei! Ah, tem vindo aqui! Ah, beleza, recarreguei! Ah, que susto! Tá, vamos lá! Liga essa máquina! Pega, pega, pega! Não, não, não! Levanta, levanta, levanta! Já usa! Ah, recarreguei! Tá me... Tá me assustando, mano! Tá, deixa eu sair... Que eu vou meter pro que ele se... Tô batido, tô batido, tô batido, tô batido, tô batido! Ah, moleque! Tá fugindo, né? Ah, beleza! Uma vantagem que quando vem esses bichos... Já vou pegando... Uma hora depois... Sai da frente, mano! Ah, tem dois bichos! Que que é esse vermelhinho aqui? Ah, como é que pega? Pega! Que que é isso? Cogumelo... Red cogumelo... Comido com esse cogumelo... Não faz nada de cogumelo... Ah, cogumelo! Dois mil anos depois... Ah, morre, morre, morre... Não, eu, ele! Ah, foi mais um, beleza! Ah, mano! Para de vir esses bichos! Não sei! Tem uma... Ah, tem uma trilha aqui! Eu ia ficar morrendo e matando aqueles bichos para sempre! Ai, que burro! Dá zero para ele! Tá, beleza! Já tenho lá! Olha o bichão! Ah, vamos lá! Pelo menos eu tô... Pegando alguma manhinha! Ah, só nessa reléfica! Vai, vai, vai! Acontei! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah, agora tu tá fugindo de mim, né? Ah, moleque doido! Ah, toma! Esse diabinho tá cagando agora! Agora eu acho que tá grande! Vamo lá! Bora! Bora! Opa! Achei alguma coisa! Sempre quando brilha alguma coisa! A Clank! Crank! Tá! É uma manivela! Tem mais um cogumelo lá, parece! O que acontece? Nice place! Um undead redneck! Vai chegar! Ele corre! Pegando sangue! Show! 4 cogumelo vermelho! Agora... Ai, caramba! Quer vinha? Quer vinha? Vem, vem, vem! Ai, caramba! Não, não, não! Não vem, não! Não vem, não! Ah, caramba! Preciso de campo aberto! Beleza! Ai, não desvia! Toma, 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 toma! Vai pra lá, se madruga! Toma! Ah, caramba! Agora tu que tá correndo aí! Toma! Toma! Tipicote! Beleza! Dá alguma coisa? Não! Aí! Verdinha! Pega! Pega! Vamos lá! Tem mais alguma coisa? Não! Já! Duas horas depois! Já tem cogumelo! Beleza! Ali tem mais alguma coisa de gasolina, parece! Ah, moleque doido! Queria me enganar! É, mas aqui já tá! Pelo que ele não pega nível, né? Aumenta a experiência, aprende alguma coisa, sei lá! Fico só dando de machadada aí! Tá! É um gand... Ah, tá! O pequeno e o gand! O golpe de machado parece ser mais fraco, né? Então, mas vamos seguindo! Ah! Eu consigo acertar mais ele! Aqui, vamos alternar! Facão! É! A serra elétrica, eu consigo dar mais golpes! Beleza! Quanto mais eu conseguir vidinhas, melhor! Mas vem acima! Beleza! Vamos ver se não aparece nada por aqui! Ah, moleque! Ah! Se aprova! Vem, mano! Vem! 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 Tô te sacando já! Tô te sacando já! Tô te sacando já! Show! Toma! 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 Isso aqui é bom pra desestressar, pessoal! Tu quer matar alguém assim, ó! Alguém que merece ir pro inferno! Tá aí! É verdade! Oh, bicho é um chato! Vai lá, Ash! Mete em broca! Aí! Estranho, né? Tu matar o demônio e ele te largar ali um pote de aspirina pra te recuperar! Beleza! Vamo lá! Vamo ver se a gente chega em algum lugar pelo menos! Ah! Do meio do mapa! Ah! Droga! Agora temos uma trilha! Vamo pra cá! Vamo pra direita! Vamo ver o que que a gente pode achar aqui indo pela direita! Ah! Moleque! Que dor! Isso é diferente! Você reage! Mandar de machadada! Oh! Esqueletinho da capoeira? Vai pra lá! Ah! Esqueletinho da capoeira? Vai pra lá! Vamo pegar aqui mais uma vidinha! Cheguei em algum lugar! Mais um cruzamento! Ah! Moleque! Vai, Ash! Agapau! Ele, Ash! Esqueletinho da capoeira? Sai pra lá! Para de me tirar a vida, rapaz! Show! Esqueletinho da capoeira! Ah! Ele é rápido! Ah! É bailarino ou é capoeirista? Para de rodar, rapaz! É! Ah! Ela lá! Tá! Esse aqui! Tá! 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 Eu fico em cima onde ele tava, o itemzinho som! Beleza! Já tão pegando a mãe! acho que foi para o final da tela ah caramba, cadê? vem, vem chega mais perto aqui que te caga pau ah, sei que é o que é mais chato aquele fantasma que voa ou esse aqui que sai ah, sai correndo ah, sai de dois será que estou dando dano nos dois ele sonhou que é o que estou tomando dano ah, estou vendo no vermelho ah, sai para lá ah, morre ah, eu não pessoal a amostra grátis do Ash fica por aqui se você quer que continue por favor, manda no likezinho manda nos comentários assim ah, faz a continuação vamos ver até onde o Ash vai ou então assim, já deu já mostrou, tá bom deixa nos comentários deixa o likezinho muito importante dá aquela força dá aquele feedback positivo para o canal se você está estranhando que eu não estou na minha mesa estou na minha cama está frio pra cacete aqui ele vai estar aí então, muito obrigado pela atenção pessoal e até a próxima e aí 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 e aí